Mamã, anda a brincar comigo. Agora não posso, filha. Não vês que estou a limpar os troféus do teu irmão? Vai praticar ou ler alguma coisa. Assim terás conquistas como ele. Ajudeis com meus trabalhos de casa? Ainda precisas de ajuda. O teu irmão não precisa de ajuda para nada. Todos falam de como ele conquista tudo o que quer. Adivinha que dia hoje. Achas que me ias esquecer deste dia? É o jogo de futebol do teu irmão. Estamos tão orgulhosos dele. Ai, desculpa, mas infelizmente não vais poder ir, querida. Não é necessário.